Oi, Zé. O quê? Oi, filha. Acabou o desfile? O que foi que você fez, mãe? Você prendeu meu pai? Não, Camila. O juiz prendeu. Como é que você teve coragem? Espera, Camila. É meu pai, mãe! É meu pai! Lembra isso pra ele, por favor. Lembra? Ei, agora meu pai tá lá, numa cela na delegacia cheia de criminosos. Você já parou pra pensar nisso, mãe? Grime não pagar a pensão dos filhos. Você sabia, filha? Quase dois mil e quinhentos reais. Nem um centavo a menos, Camila. Nem um centavo a menos. Eu já concedi demais esses anos todos, não pedindo aumento daquela pensão michuruca que ele dá pra vocês, que não pagar uma tarde daquele despacho de grife num shopping desses. Baixaria. Baixaria é minha, né? É minha baixaria. É sua porque você fala dele, mas você também não perde a chance, mãe. Eu tô louca pra ir embora dessa casa. louca! Sumi daqui! Ah, é? Ah, é? Ah, é? Tá louca pra ir embora? E vai pra onde, hein, Camila? Pra casa do seu pai de novo? Pra ser despachada do jeito que você foi na última vez? Eu não fui despachada da casa do meu pai, mãe. Eu fui embora porque eu quis. Ah, Camila cresce, Camila cresce! Eu vou crescer, eu vou crescer, mas eu vou crescer bem longe daqui. E eu espero que você cresça também. Pra ficar do tamanho do seu pai, né? Porque parece que a única pessoa que cresceu aqui foi ele. Mãe, o meu pai é cheio de infantilidade, sim. Mas você é a psicóloga. Não dá pra você entender? Não dá pra você falar feito gente com ele? Tá, filha, eu sou uma psicóloga. Eu não sou uma idiota nem saco de pancada de ex-marido. Olha, Camila, basta, basta tudo que eu tive que enfrentar hoje, tá? Me poupe, me poupe, por favor! Rávi, Rávi, atende. Então, falou com ele? Não tem jeito, César. Só sai pagando. Droga. Não tem mais, amor. O juiz aumentou o valor da pensão. O que a gente faz, César? Fazer o quê? Paga. O juiz. E aí Amém. Amém. Krishna. Krishna, Deus do amor. Me ajude. Me dei refúgio. Então, gostou do projeto? Ótimo. Muito bom. Bem, quando ele estiver implantado, isso vai trazer muita mobilidade pra Cadore. Mais possibilidade de comunicação, de troca entre as empresas do ramo no mundo inteiro. Não, vamos tocar. Vamos tocar, sim. E o hotel? Como é que está lá? Está bem instalado? É, por enquanto sim. Mas o pessoal da India Médica me disse que eu teria uma casa, né? Bom, mas depois eu tento tratar disso com eles, não tem problema. Não, não. Isso é comigo, isso é comigo. Eu conversei com eles e eles aceitaram uma casa como parte do pagamento. E é nela que você vai ficar. Que bom. E já está disponível? Não. É uma questão de ajuste aí. É só a pessoa desocupar, mas isso não demora. Ela já deve estar recebendo a intimação. Se não recebeu, está recebendo. Se não recebeu, está recebendo.